Música Vou deixá-lo aqui bem próximo e eu vou alterar somente a base dele vejam que a base está sendo alterada aqui na base eu vou fazer um desenho nela vamos deixar aqui mais ou menos aqui acredito que esteja bom vamos executar aqui um clipping ok agora executamos aqui um Dynamesh Dynamesh ele vai subdividir a malha novamente vamos lá em Dynamesh 512 mesmo sim o Dynamesh aqui ele pediu para frisar a subdivisão não é o caso, vamos deletar a subdivisão e executar o Dynamesh e agora podemos fazer mais alguns detalhes nessa peça que vai vir aqui abaixo então essa peça aqui ela sim pode receber alguns detalhes aqui por exemplo com a ferramenta Clay ou talvez com a ferramenta Dynastandard também podemos fazer aqui algumas demarcações então aqui vou marcar essa parte aqui aqui também e mais uma vez fazer aqui uma nova marcação aqui em cima isso aqui vai lembrar o desenho de uma folha ok e aqui seria o pino seria a trava do nosso objeto aqui eu acredito que já está bom vou pegar a ferramenta H-Polish aqui e deixar essa peça aqui um pouco mais chapada com a aparência mais de metal mesmo ok vamos dar aqui um novo Dynamesh em 1024 eu vou aumentar a resolução desse Dynamesh para poder aplicá-lo aqui vou dividir mais uma vez esse objeto e aqui temos a nossa peça são peças decorativas então não tem que modificar tanta coisa nela aqui vamos voltar em Subtools vamos ver aqui tudo agora saída transparência vamos colocar essa peça aqui mais colada aqui na parede na parede dessa caixa essa peça aqui também eu vou reduzir um pouco o tamanho dela tá vamos ver aqui a presilha novamente nessa presilha aqui ela vai ter que ter um ângulo então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é puxar aqui esse que seria essa parte aqui acima tá então vamos voltar aqui nessa essa outra peça decorativa com a ferramenta Move vamos mover mover aqui um pouco para baixo um pouco para cima enfim refazer aqui esse desenho que está bom e aqui depois aos poucos eu vou fazer um pouco mais de detalhes o que eu tenho que fazer aqui agora é só fechar essa peça para fazer aquela presilha para poder fazer aquela presilha não é difícil como nós já sabemos nós temos um tubo aqui então eu vou simplesmente clicar em Append vamos inserir esse tubo com esse tubo inserido aqui nós vamos girar então primeiro eu vou girar aqui para a esquerda ou para a direita tanto faz tá e a ferramenta de Scale a escala vamos utilizar aqui a escala para poder reduzir a escala de uma forma um pouco mais rápido então reduzimos a escala damos um zoom aqui no nosso modelo ferramenta Move aumentamos o tamanho vamos lá na peça mais uma vez então eu tenho que colocar esse cilindro aqui no local correto agora com a ferramenta Move vai ser melhor e aqui nós vamos fazer aquela ligação dos dois objetos então ainda com a ferramenta de escala podemos deixar aqui nesse ponto mover aqui para cima da nossa fechadura certo? onde ela vai ter o encaixe ainda com a ferramenta Move para mim essa ferramenta ela fica um pouco mais fácil de mexer com ela vou posicionar aqui mais ou menos no local que eu desejo aqui está bom executamos aqui uma cópia desse mesmo modelo então primeiro eu vou posicionar aqui melhor tá a cópia vamos deixar mais ou menos esse ponto aqui depois eu faço a ligação vamos criar uma cópia desse objeto então vou criar uma cópia aqui manualmente vou tentar inverter a seleção aqui para poder aproximar mais aqui aparentemente está bom vamos executar a ferramenta aqui Mural & Welds na direção Z que é a direção que nós já sabemos que é a direção correta ok aqui aparentemente já ficou melhor posso copiar essa peça aqui de baixo vou copiar ela para cima então através de um painel Subtools vamos clonar essa peça agora vamos duplicar ela dupliquei a peça eu tenho que simplesmente girar essa peça para cima que seria ali o eixo Y então vamos lá na ferramenta Deformation vamos dar um Mirror na direção Y vou jogar essa peça aqui mais para cima agora com a minha ferramenta Move e vou girar essa peça também ainda com a ferramenta de Transform vamos transformar aqui a rotação desse mesmo objeto agora vamos mover ele aqui para cima da caixa observem que aos poucos nosso objeto vai tomando aqui a posição ele tem que ficar bem próximo e aqui eu posso reduzir com o modificador de escala mesmo modificador Move aliás modificador Move já dá essa aparência aqui para a gente na outra peça vou fazer um procedimento parecido vou girar ela um pouco mas vou manter aqui a direção aqui também vou tentar selecionar essa parte aqui através de uma seleção suave posso mover essa peça um pouquinho para fora como nós podemos ver aqui ainda ficou uma não, até que não aqui está tudo ok tiro a seleção e aqui conforme eu já expliquei daqui a pouco eu vou voltar e vou fazer mais algumas alterações aqui para ficar ainda melhor mas aqui seria a parte da presilha onde vai ser o encaixe vamos rotacionar nossa peça aqui novamente e vamos encaixar essa peça com a ferramenta Move agora com o Brush Move vamos mover aqui um pouco mais para cima vou selecionar aqui com a ferramenta de retângulo vou selecionar essas duas partes aqui vejam aí que foram selecionadas agora invertemos a seleção Ctrl-Click suavizamos um pouquinho a seleção e movemos para cima vejam que ele vai criar aqui a emenda dessas peças criou-se a emenda aqui eu tenho que girar essa emenda também vamos rotacioná-la um pouco para dar esse efeito na peça de cima observem que ela ainda está um pouco fora então com a ferramenta Move eu vou mover a peça de cima agora e vou fazer essa mesma ligação aqui só que com o clone dessas peças vou fazer aqui um novo clone ops vamos arrastar aqui essa peça para o meio aqui vamos dar um split então vou dar um split unmasker então separamos as peças aqui nessa peça do canto eu não quero que ela fique aqui na cena então vamos dar um Delete Hide vamos deletar o que essa peça que não precisa existir aqui nesse caso volto para esse modelo e faço o mesmo procedimento que nós fizemos ali há pouco vamos selecionar parte da base dela vamos dar um Ctrl clique e inverter e inverter essa seleção com a ferramenta Move vamos mover aqui essa seleção eu vou isolar aqui os nossos objetos para ficar um pouco mais fácil de trabalhar então vamos ver aqui que vai ficar um pouquinho mais simples né e aqui com a ferramenta Move agora ops está muito grande ainda o brush vamos fazer essa ligação aqui dessas peças como se trata de uma peça rústica não vai precisar de muitos detalhes então aqui eu posso voltar nessas peças aqui uma coisa importante também duplicar essa peça vamos guardar aqui uma cópia dela daqui a pouco vocês vão entender por que vamos deixar essa cópia aqui guardadinha vamos voltar nas peças que nós já temos vamos ver como que está ficando aqui através da ferramenta Move reposicionamos melhor ok vamos unir essas peças agora só que antes eu quero fazer com que essa peça tenha mais subdivisão vou vir aqui em geometria vamos ver o Polyframe aqui nós vamos fazer o seguinte não vai adiantar muita coisa aqui nesse caso vou dar só um divide mesmo Ctrl Shift D ok deletamos a divisão e agora juntamos os dois objetos vamos ver aqui cadê o objeto está aqui podemos juntar esses dois objetos com a ferramenta Mesh Down ok e executamos o Dynamesh conforme nós temos lá na nossa peça vamos lá Dynamesh executamos ele aqui uma vez o Dynamesh foi perfeitamente colocado aí para a gente certo vou voltar na outra peça agora outra peça de encaixe vocês recordam que é essa peça aqui então nós temos essa peça ativada aqui nessa peça nós vamos executar o Merch Down também mesmo procedimento dividimos aqui esse objeto deletamos as subdivisões através do Delete Hop Lower e juntamos através do Merch Down juntou as duas peças executamos o Dynamesh vamos lá em geometria Dynamesh Dynamesh ele faz esse recalculo da malha para a gente dá um recalculo muito bom aí neste caso e observem que aqui nós já temos um certo problema porque aqui eu não queria que ocorresse esse buraco então para a gente poder tirar esse buraco daqui eu vou pegar aqui uma nova peça pode ser uma peça qualquer e juntar aqui através de um Dynamesh então por exemplo vamos ver aqui que nós temos uma peça sobrando aqui certo vou duplicar essa peça ops a peça acabou sumindo aqui no duplicate ela acabou não funcionando mas enfim vamos fazer aqui um novo carregamento vamos dar um append carregar esse cilindro novamente e fazemos aquele mesmo passo do cilindro vamos girar esse cilindro aqui 90 graus vamos reduzir a escala dele através da ferramenta move mesmo vou deixar aqui o mais circular possível visualizamos a nossa peça o que eu vou fazer aqui simplesmente é juntar esses dois objetos tá antes de juntar vou deixar aquela mesma cópia então vamos duplicar essa cópia aqui agora sim com a ferramenta scaler reduzir a escala ferramenta move vou posicionar no local e aqui a nossa peça vai tomar um outro formato tudo o que temos a fazer agora é dividir essa peça algumas vezes juntar através do mesh down vou dar aqui um mesh down nessa peça executamos um novo dinamash e a peça foi perfeitamente colada como podemos ver aí por fim vamos utilizar a ferramenta clip curve para poder recortar aqui o que não há necessidade de manter certo novo dinamash para recalcular a malha e agora o passo final que é fazer esse buraco aqui entre essa ferramenta entre essa trava esse buraco aqui nós vamos fazer o seguinte pegamos esse cilindro vou reduzir a escala dele naturalmente deixar menor do que o local que nós queremos botão scale reposicionamos aqui no local ideal digamos que seja aqui o local ideal agora eu vou mover aqui vamos ver que as duas peças as duas peças como podemos ver fazem o encaixe agora eu vou duplicar esse cilindro aqui executei um duplicate para deixar aquela famosa cópia de segurança as cópias que nos ajudam e agora eu vou começar a fazer as fusões entre essas peças na verdade a subdivisão aqui então a primeira coisa que eu tenho que fazer é manter a cópia de segurança então dupliquei essa peça dupliquei essa peça então as duas duplicadas eu vou dar um hide aqui vamos deixar somente as peças que nós vamos utilizar que serão essas duas peças aqui e no cilindro não é diferente temos aqui já ele duplicado então aqui eu vou fazer o seguinte a primeira coisa é juntar esses dois objetos aqui eu vou deixar como sub como método de subdivisão de objeto juntamos esses dois objetos aqui através do mashdown e executamos o dynamash vamos lá em geometria dynamash dynamash aqui como vocês podem ver está mostrando os dois objetos vamos ver aqui que os dois estão à vista agora sim ele já fez para a gente esse recorte na peça de cima essa peça aqui na verdade eu já posso excluir vamos deletar essa peça a peça de cima não é diferente vamos fazer aqui da mesma forma vou colocar esse objeto aqui como como sub no modo sub vou duplicar ele primeiramente vou colocar aqui no modo sub juntamos as duas peças através de um mashdown e executamos o dynamash e ele vai recortar a peça para a gente com as duas peças em vista agora elas tem esse encaixe aqui perfeito certo podemos notar aqui que elas ainda estão um pouco rígidas então é só executar um polish vou aguardar aqui o salvamento ok salvou o nosso projeto agora eu vou visualizar uma peça de cada vez por exemplo essa peça aqui e executa o polish na outra peça faço o mesmo procedimento pego a peça executo o polish e agora sim redivido essa peça com o shift d para finalizar nós vamos só adicionar aqui os detalhes então os detalhes vocês se recordam bem que são detalhes importantes que são detalhes que vão mostrar aqui o nosso objeto aqui eu vou começar retirando deixar no modo sub aqui o mesmo procedimento o modo sub aqui vai fazer esse desenho agora eu volto criando as quinas essa primeira quina faço aqui uma segunda quina aqui também podemos criar uma quina somente um desenho mesmo lembra que algumas curvas femininas vai fazer esse detalhe aqui bastante interessante e lembrando que eu estou utilizando a ferramenta denstandard o pessoal costuma confundir muito essa ferramenta com a ferramenta standard a denstandard ela tem essa característica de gerar esse efeito que é o efeito de repuxo então com a denstandard é que eu vou fazer esses detalhes não há necessidade de fazer os detalhes muito refinados já falei se fosse uma peça já expliquei isso perfeitamente se fosse uma peça que exigisse esse refinamento eu faria obviamente mas não é uma peça que exige é uma peça muito pequena que quase não aparece na cena ela apenas compõe a cena com alguns detalhes essas peças no modo real elas não são perfeitinhas também são peças feitas com fundição de metal então elas tem essas ondulações essas imperfeições do próprio metal então isso já é uma própria característica do modelo não precisa fazer perfeitinho aqui eu acredito que já esteja bom notem que o nosso dinamash aqui ele já está sumindo com essa parte também então eu vou selecionar aqui essa base sub tools vamos dar um extract tá esse extract aqui vou aceitá-lo dessa forma mesmo que está geometry deformation mudar um polish e executar o dinamash com esse dinamash aqui já fica mais fácil dá pra perceber o que é a nossa intenção então vamos mover aqui essa peça pra dentro ativar a simetria no eixo Z dentro do transform Z agora sim e aqui eu vou fazer um recorte usando esse modelo tá ele vai recortar pra mim da mesma forma que fizemos anteriormente porém agora com esse recurso vamos pegar aqui a ferramenta move vou mover aqui pra trás vamos dividir esse objeto algumas vezes em um dinamash de 512 mais ou menos aqui eu vou recortar através da ferramenta clip clip curve aqui o mesmo procedimento fazer uma espécie aqui de um de um caixãozinho ok vamos aumentar aqui o tamanho dele com a ferramenta move pra ficar mais fácil de recortar o nosso objeto aqui eu vou aumentar o tamanho dele também com a escala utilizamos a ferramenta move reduzimos aqui um pouco o tamanho certo aqui eu acredito que já esteja melhor agora sim fazemos o mesmo procedimento que já fizemos anteriormente primeiro eu deixo esse objeto aqui no método sub e vou lá no meu objeto superior objeto de cima junto a ele vamos dar aqui um merge down e executamos o dynamesh agora sim o dynamesh ele vai remover aqui a seleção e voltamos fazendo aqui os detalhes então shift d pego a minha ferramenta dnstandard e volto a detalhar aqui então aqui eu vou fazer um novo detalhe aqui eu vou puxar também faz um desenho aparentemente está bom não vou fazer muita coisa agora porque senão vai alongar ainda mais o nosso tutorial não precisa aprofundar demais esse ponto agora vocês recordam que nós tínhamos uma peça nessa pecinha aqui que vai ser a peça de encaixe vamos ver aqui como ela vai se encaixar aqui perfeitamente ela já está encaixando aqui perfeitamente nesse caso falta só o detalhe aqui detalhe seria a nossa ferramenta que nós criamos o nosso insert mesh nós vamos inserir um mesh aqui mais ou menos desse tamanho notem que ele vai criar uma espécie de um parafuso uma porta tanto faz aqui nós vamos fazer lá o nosso geometry mirror and weld no eixo z certo vamos converter esse objeto em um dynamesh através do dynamesh 512 executamos o dynamesh aqui e o nosso modelo já está pronto vamos ver totalmente agora o modelo o modelo por completo está aí tá aqui depois se vocês quiserem mudar alguma coisa é só unir essas peças então vamos começar unindo aqui essas presilhas vamos dar aqui um mesh down vamos dar mais um mesh down ok está falando que existe subdivisão no nosso objeto mais um mesh down aqui acima nós temos os leões tá então esse aqui por exemplo pode ir embora temos aqui os dois da lateral eles podem manter a fechadura eu vou jogar ela um pouco mais próxima aqui eu vou aproximar mais a fechadura vamos descer também um pouquinho eu acho que acabei fazendo uma besteirinha aqui acabei excluindo o pino sem perceber tá eu acho que não dá para retornar ele agora porque quando se faz uma exclusão as peças são excluídas definitivamente mas aí eu faço ela aqui de forma separada para poder postar para vocês o tutorial o importante é que vocês viram como foi feito tá vou deixar nessa parte aqui bem pessoal aqui nós terminamos o nosso estudo mais uma vez aí deixamos espero que claro como são feitos esses processos toda essa modelagem dessa caixa tá agora para poder continuar detalhando esse modelo é só adicionar aqui o efeito das ranhuras da madeira esses efeitos de ranhura de madeira podem ser adicionados a uma madeira mais high polio uma madeira que possui mais detalhes neste caso aqui é só executar o dynamesh e deixar a malha mais subdividida para poder adicionar detalhes como nós fizemos aqui na parte da fechadura e temos outros detalhes também que eu vou deixar por conta de vocês específico aqui da caixa está pronto espero que vocês tenham gostado de mais este tutorial não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like de contribuição em breve eu vou trazer mais estudos específicos sobre modelagem como nós criamos aqui hoje eu deixo um enorme abraço a todos e aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site fx total tchau tchau